Miseráveis ovelhas Miseráveis ovelhas De um imenso rebanho Onde os pastores São os próprios chacais Se força a morte Trouxer-lhes algum lucro Eles os mataram Como animais Para eles trabalha E lhes dá a vida Em troca eles lhe dão A fome e a miséria E a escravidão E quem são eles? São donos do sistema Donos de suas vidas E dissuam a mal do seu Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh